Olá, o meu nome é Gabriel, tenho 19 anos e sou de Aveiro. Estou aqui no Fórum Aveiro, sou um dos 10 finalistas do Passatempo VJ MTV e como todos os outros concorrentes, gosto muito de música, gosto muito de MTV, acompanho a MTV já há alguns anos e acho que posso ser uma mais-valia para ser VJ da MTV. Obrigado.